Bom pessoal, aqui eu vou mostrar uma solução bem tupiniquim, né, pra você precisar fazer alguma alteração de última hora. Bom, aqui tem o DOI, né, que nós estamos curtindo aí pra tirar, então você pode vir aqui e tirar o DOI, né. Então essa seria uma solução. Você não pode clicar em mais nada, porque se clicar em alguma coisa aqui, ele já vai dar que tem algum tipo de... Que ele não suporta esse tipo de alteração nesta versão ainda do Miner. Então você vem aqui e salva, tá. Se você clicar em refresh, aí ele vai trazer de volta. Uma solução mais tranquila pra fazer isso é assim, ó. Então você vai salvar teu texto, tá, você vai fechar. Aí você vai baixar o BR Office, que é um programa gratuito. Daí você vai abrir o texto, tá. Aí a gente vai abrir aqui. Vamos pegar o texto onde ele tá aqui. E daí aqui, ele é um texto completamente livre, né, ele não tem nenhuma alteração. Então você pode fazer o que você quiser. E que ele não vai ter, vamos supor, que vai fazer umas coisas erradas aqui, só pra vocês terem uma noção. E daí pronto, você pode imprimir ou pode até mesmo salvar assim, né, ó. Então ele vai salvar uma cópia assim. Nós estamos trabalhando no estilo aí, tem o Eduardo, que é programador, ele tá resolvendo esses problemas. E assim que estiver pronto, ele posta pra nós. Mas até lá, se alguém tiver algum problema, essa pode ser a solução.